O menino estava com quatro meses e eles vieram com a carta de expeditória, ou expeditória, né? Nessa carta, o pai ligou para ele falando assim, fulano, temos que falar, hoje é um dia muito importante em nossas vidas, nós temos que conversar com você, estava trabalhando neste manuscrito aqui, juro, pelo meu filho. Estávamos trabalhando neste manuscrito aqui há muitos anos, eu tive meu filho com o quarto ano de casamento, e finalmente chegou o dia de revelar, da revelação, eu falei, uau, né? Vocês dois na ligação? Na ligação, e ele fazendo assim para mim, sabe, eu já sabia turco, né, quatro anos, falei, revelação, e eu estou assim, o que está acontecendo? Eu pensei que alguém tinha passado mal, sabe, porque o meu ex-marido está assim, para mim. Eu falei, revelação de quê? Aí a gente estava os dois assim, ele falou, a revelação que vai mudar nossas vidas daqui para sempre, né? Vai ser o primeiro dia do resto das nossas vidas. Aí ele, tá, pai, vem, ele ficou, nossa, meu pai está doente, né? Vai falar que tem câncer, né? A gente ficou assim, sabe, que pesadão. E eu meio que fiquei com culpa, né? Nossa, eu fui tão má para a velha, né? Estava sendo despedida. Aí chegaram com a carta, 14 páginas, não esqueço disso. Meu Deus. Aí, ele... Eles foram levar pessoalmente? Pessoalmente? Foram levar pessoalmente? Um artigo científico eles levaram. Então, calma, eles ligaram e falaram, temos uma notícia para dar, estamos indo aí levar uma carta. Estão em casa? Estão em casa? Estamos. Temos uma correspondência importante. Um manuscrito no qual estamos trabalhando. Chegaram. Aí, ele mesmo pegou, aí a copa, lá é junto assim, a copa com a sala, né? É conjugado, né? É um espaço aberto. Aí, ele pegou uma cadeira... Puxou, puxou-me aqui para você. Aqui, aqui é a sua. Aqui que é a sua. Puxou uma cadeira para a dona. E no sofá, ele é isso mesmo, gente, para falar a verdade. É isso aqui. Eu, ex e os dois. De dois lugares, eram os dois. E duas poltronas. E as duas poltronas. Meu Deus. Aí. Então, para recriar essa cena, pode entrar. Viu? Quebrei o climão. Que idiota. Aí, estavam todos vocês assim. Maravilhosa. Aí, chegou lá... Não, mas eu quero saber em que momento vocês entenderam o conteúdo da carta. A gente não estava entendendo. Eles leram para vocês? Aí, a dona fulana está lá assim, sentada, né? Com a mãozinha assim, arrumadinha, né? E... Não, você é ela. Eu sou o ex. E ali está o casal. Mas aí, ela está entendendo. Ah, tá. Achei que eu era a dona. Não, não, não. O casal, dona e dono, estavam no sofá, não é isso? Isso. E aqui, ela e o ex. E eu sou você. Tá. Aí, ela está sentadinha assim, arrumadinha. E ele... Ele pega uma pasta assim. A quatro... Catorze páginas. Que depois eu peguei o negócio da mão dele, né? Que teve BO, né? Eu já estou pulando, já dando um spoiler na história. Aí, ele pegou assim. Caro fulano de tal. Eu vou acabar vazando esse nome desse meu ex-marido. Sabe por que eu não falo? Porque vão atrás dele. E o Emir? Vão atrás dele. É. Fala, olha, você está famoso, o Brasil está sabendo a sua história. Sabia que ela falou mal de você? Elas fazem isso mesmo, porque ele me conta. Sim. Mas elas não sabem que ele é meu parça. E ele me conta. Então, ele está falando o que aí, hein? Ele fala comigo. Às vezes, ele fala. Bom. Caro fulano de tal. Nós, meu filho, nós da família fulana de tal. Juro, porra de... Gente, eu estava esperando o carimbo do... Da família real. Do cartório, né? Aham. Cartório. Sim. Trouxemos para dentro da nossa família. Aí sou eu, né? Uma pessoa que nunca nos passou, inspirou confiança. É, filha. Aí você foi murchando já, né? É fácil, não. Isso aí é uma menina que saía todos os dias, seis da manhã, e trazia um contra-cheque todo fim do mês. Dando aula para criancinhas. Quer uma coisa mais delicada? Princesa Diana. Ela não era professora de creche. É. Não, não. Lindona ali, da casa para o trabalho. Aprendia turco nas horas vagas, ia para o curso. Engolia tudo isso. Engolia aquele monte de coisa. Não prestou, não, Yasmin. Não prestou, tá? Você prestou? Porque eu não prestei. Tudo isso que ela teve que passar foi em vão. É, nós passamos por vários intempérios aqui nessa família com essa louca. Ainda não sabemos se ela quer a nossa grana ou não. Eu estava escrito isso. Isso direcionando para ele. Para ele. Você ignorada. Isso aqui é a Daniele, né? Para ele. É. Meu filho. E tá aquele... Aí eu tô... Eles leram. Lendo. Aí o meu ex-marido tá assim... Pai, que isso? Fez assim... Que isso? Ele te manda fazer assim... Que isso? Ele tá assim... Calma! Estamos lendo ainda o pergaminho. Eu falei... Vai longe. Eu tô ouvindo aquilo. O pai escreve peças de teatro. Ele é professor de literatura. Ele escrevia muitas peças para a escola. Ele tem livro publicado. Então, eu achei que ele tava lendo uma peça. E que, de repente, era uma brincadeira de mau gosto me usar de personagem. Uma premissa ali de uma história. Que já era ruim o suficiente, né? A malvada é a Nora. Não! Até que chegou. E o país de terceiro mundo? Adoro, né? Que a primeira... A primeira oportunidade que eles têm de falar que tem país de terceiro... Que a gente veio do brejo, né? Independente de onde a gente veio. Porque essa cidadã que veio de um país de terceiro mundo tentar sua vida aqui... Falei... Oi? Aí que eu vi que tava... Falei... Peraí. Falei... Não é... O que que é? Caiu a ficha. Fulano. O que que é isso? Aí ele tá assim... Ele tá assim... Pai... Não. Ele entendeu. Eu falei... Isso é brincadeira? Perguntei pro meu ex-marido. Ele tá assim... Não, não. Pai, para. Para. Agora. Isso aqui é que vai salvar a sua vida, tá? É que vai salvar a sua vida. Seu ingrato. Seu filho ingrato. Aí a babá veio... Ela tava... Eu tava com o menino, né? Com o meu menino. Aí a babá ouviu a comoção... É... E... Ela tá assim... Dona Daniele... Aí eu só levantei. Aí eu fui pra cima do velho. Eu fui pra cima do velho. Sério? Gente, já fui. Ele falou... A partir de então... Na hora que ele falou essa frase... Nós agradecemos muito pelos serviços prestados a essa senhora. Por isso você fala despedir. Despedir. Aí ela pode... Sugerimos... Foi uma sugestão? Olha que coisa, né? Delicada. Sugerimos que vocês a coloquem no próximo voo pro Brasil. Que o papel dela já foi cumprido. E ela já tá bem na fita aqui com a gente. Ela nos deu um herdeiro vivo e saudável. E ela já tá lindona na fita. Muito obrigada por tudo. Nós nunca gostamos dela. A gente aguentou ela até aqui. A gente aguentou ela até aqui. Mas o herdeiro foi saudável. Quanto tempo seu filho? Eles acharam bem legal que eu consegui um menino nasceu e nasceu vivo. Porque tinha o menino, o primeiro filho. Meninó. É. Então eles estavam bem amarrados. Quanto tempo seu filho tava nesse momento? Quatro meses. Ah. Então a gente pode despedir e mandar ela de volta pro Brasil. Aí na hora que falou de volta pro Brasil. Inacreditável isso. A gente achou que era brincadeira. Eu achei que era brincadeira. Até que depois que eles foram embora. Eu... Que acalmou tudo. Que eu falei... Que eu quase bati no velho. Eu falei, gente. Será que ainda assim eu não tava acreditando no que tava acontecendo? Você tomou da mão dele, o papel? Tomei da mão dele. Aí eu fiz assim. Me dá isso aqui. Aí eu tô olhando assim rápido. Ai. E a babá me segurando, né? Porque eu tava já no... Eu tava no coice. Eu tava pá, 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 pá. Não, não bate nele. Não, não, não. Não encosta nele. Sim. Porque você ia se ferrar. Não encosta nele. Você ia se ferrar muito lá. Eu fui, não aguentei, gente. Ai, eu não aguentei. Olha, eu nunca briguei com a minha irmã. Eu nunca dei um tapa na minha irmã. Isabelle Lovizomate, ela sabe disso. Eu nunca dei um tapa na minha irmã. E olha que a gente brigava, né? Até hoje briga. Eu não sou disso. Eu não sou do barraco. Eu não gosto. Na hora... Não, aquilo ali. Eu falei, não. Não, quem que não ia... Quem que não ia ser tirado do sério com isso daí? Como é que o senhor faz um negócio... Mas se você atacasse ele, você ia perder. Porque lá tudo defende o homem. O homem. Aí eu só sei que o meu ex-marido mandou ele pra fora. Aham. Ele mandou... O meu ex-marido falou que vai embora. O seu ex-marido ficou do seu lado. Ficou. Vai embora agora. Sai daqui. Sai daqui agora. Vai embora. Falou pro pai. A mãe falou, eu vou ficar. Isso aí ninguém sabe. Eu não contei, não vi ela. A mãe sentou e falou, eu fico. A mãe ficou. Ele não mandou a mãe... Ficou fazendo o quê? Tomando um chazinho? É. Com biscoito? É. É. Endossando por que que tinham escrito aquela carta. E eu tô lá assim. Só ouvindo aquela... Até onde é aquela palhaçada. Terminou. Ela foi embora. E daí você tava só ouvindo? Só ouvindo. Eu não falei mais nada. Eu tô só ouvindo aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Aí... Opa. É... Eu falei com ela... Nada. Não, eu falei... Por que que vocês estão fazendo isso comigo? Aí... Repetiu a carta. Ela repetiu a carta. Por que você não quis dar o menino? Por que você... Eu acho que você quer o nosso olho. Por que... Ela repetiu a carta. Falei, olha... Que nem tá no parágrafo 15. Isso. Ela... Sabe? Artigo 4, parágrafo 15. Eu falei, quer saber? Eu vou embora. Eu vou... Vocês passaram anos fazendo essa bosta dessa carta com todo... Não. Eu fiquei chateada demais com aquilo. Falei, olha... Quer saber? Ela pegou e foi embora. No quarto mês do menino. Nunca mais voltou. Eu... Deixa eu contar pra vocês. Aí ela não voltou mais, né? Ela falou, olha... Naquela noite mesmo. Ela falou, infelizmente... Ela olhou bem pra ele, assim... No fundo dos olhos dele falou... Você fez a escolha errada. Me escolheu, né? Que era uma escolha. Eu tinha que escolher entre eles e mim. Entre mim e eles. Tá certo. Português, né? Entre mim e eles. E ele escolheram... Me escolheu. Tinha que fazer uma escolha. Então, acabou assim. À noite eu falei com ele. Eu falei... Eu não... Eu não consigo mais. Foi ali que eu terminei meu casamento. Caramba. E ele virou a desonra da família e você terminou o casamento. Terminei o casamento. Gente, olha... Cuidado aí, viu? Love isomante. Quem tem meu gênio aí e tal e consegui... Porque eu já era muito turca já e tal. Quem tem o meu gênio de esperar... Esse love isomante é... Você tá falando dos golpistas, né? Dos golpistas, né? É um termo que você usa... É um termo que eu uso bastante, tá? Entendi. Que ninguém... Às vezes... Não entende, né? Não entende. Mas eu peguei, peguei. Mas é... Eu consigo... Eu consigo... Eu sabia que eu tinha terminado ali. E eu consegui levar mais cinco anos. Naquele momento, ele... Vocês estavam bem. Vocês, enquanto casal, estavam tudo bem. Estavam criando filho, estavam tudo bem. É, ok. Crise normal de casal, mas... É, mais ou menos. Não, uns pra bem. Tá. Mas é... Quando os pais colocaram isso como uma questão, você acha que pra ele pesou mais? Menos? Tanto fez? Ele realmente brigou com a família e falou, não, eles não têm nada a ver com isso? Não, foi maravilhoso aquele dia, né? Mas aí eu sofri os outros meses da minha vida. Até o menino fazer um ano. Ele ficou do meu lado aquele dia? Cris? Ficou. Mas aí, o que que acontece? Jogou na minha cara dia sim e dia sim que ele tinha terminado com a família por minha causa. Se eu espirrasse... Não espirra, não. Foram embora por sua causa que eu mandei... Eu coloquei meu pai pra fora de casa a pontapés. Por sua causa. Eu virei a desonra da família por sua causa. Eu virei a desonra da família por sua causa. Faz sentido isso? Entendeu aqui? Isso é tão cretino o que tava acontecendo. Então, virou a fase dois do sofrimento. Aí foi mais sacrifício pra mim. Aí eu não tava aguentando mais. Eu falei, gente, eu vou ter que chamar essa velharada de volta pra minha vida. Porque eu tô ouvindo dia sim e dia sim do tanto que ele sofre por falta da família. Que tava aqui tomando um sorvetinho legal, né? Não, tava aqui me despedindo. E ele não entendia isso. Porque passou a raiva. Baixou tudo. Ele já sentia falta de mamãe e papai. Aí começou a falar se eu não fosse tão tupetuda. Se eu não fosse tão isso. Se eu não fosse tão aquilo. Tão chata. Mamãe não teria tido essa reação. Aí já não falava mais na carta. Que cara... Gente, muito esperto. Não, não era carta. Aí já começou a enjambrar. Falei, me ferrei. Me ferrei, me ferrei. Eu tô sozinha aqui nessa porcaria. Ah. Ainda bem que a babá tava lá, né? A babá tava lá. Ela sabe que foi uma carta. A babá sabe de tudo. É. Ah, isso que eu falei com ele. Eu falei uma vez com ele. Se eu precisar de testemunha... Testemunha. Eles odeiam quando eu falo testemunha, que é mineira. Se eu precisar de uma testemunha, tá aqui, tá? Dona Serrere. Aí ele tá assim... Opa! Nossa, estamos falando nesse termo? De que carta você tá falando? Eu não lembro de carta nenhuma. Isso é o ex-marido. Tá vendo como é que o sangue é muito mais alto? Você não tem a carta? Não tenho. Ele puxou de volta da minha mão. Se não, tava no livro já. Ah, tá. Acho que tava. É, menina. Eu esqueci muita coisa que tinha na carta, que era muita coisa ofensiva. Não precisa... 14 páginas, pelo amor de Deus. Pra começar, né? Sim. Não precisa disso. Aí, eu falei, vou ter que chamar essa velha. Eu conversei com a minha babá, que era também de idade. Eu falei assim, Dona Serrere, eu tô com esse problema aqui. Ela tá assim, ô, minha filha, eu sinto tanta pena de você. Eu aprendia muito com elas. Eu sempre ouvia muito as turcas, que é o que eu faço hoje com as meninas. Que algumas meninas entendem o que eu falo, outras não. Se sentem ofendidas. Ela falava, minha filha, vocês são tão bobas, né? Vocês estrangeiras. Eles são muito diretos, né? Vem aqui, passa mal na mão desses machos daqui, né? A gente tem que aguentar eles, né? Mas vocês não. Você saiu lá de longe, deixou mãe, deixou pai, né? Deixou tudo pra ficar passando mal. Eu não tive escolha. Ela falava, que coisa boba. Que bobeira, menina. Pra quê? Eu sempre... Ela falou assim, sabe? Aí, ela falou. Ó, minha filha, é o seguinte. Chama a velha. Se você não chamá-la de volta, você não vai conseguir mais nada. Você não vai conseguir... Você quer ficar com o seu marido? Você quer que o seu filho tenha pai? Eu falei, nesse sentido? Quero. Você quer tentar mais uma vez o seu casamento? Eu falei, quero. Chama a velha. Chama a velha. De volta. Aí, você vai dar conta. Aí, chamei. Liguei pra ela. Falei, vai ter o aniversário de um ano do Emir? Eu usei isso, né? Esperei ali. Vai ter o aniversário de um ano do Emir. Eu gostaria muito que a senhora viesse. De quarto mês ao décimo segundo. Você atropelou todo o seu orgulho. Sempre. É, sem nada. Difícil, hein? Nossa. Ligar nesse momento e chamar de volta. Liguei. Falei, a senhora poderia vir também. Eu só não quero o marido da senhora. Por gentileza. Você falou. Falei. Por favor. Mas a senhora é convidada, sim. Vou pensar. Falei, pensa com carinho. Porque o filho da senhora é... Sente sua falta. Sente sua falta. Seguinte. Ela falou. Ele tem que me ligar. Se ele não me ligar e não me convidar, eu não vou, não. Ainda fez o cozinho doce, né? Desculpa falar assim. Ela se sentiu poderosa nesse momento. Nossa, maravilhosa ela. Linda, né? Aí, eu... Eu sabia que eles iam voltar. Exato. Claro. Me quer com pompas e bodas e glórias um convite duplo. Sabia que eles iam reconhecer o erro. Ela quer que o filho vá atrás também. Meu Deus. Porque ele não despediu o pai a pontapé, né? É. Então, ele... Não vou ligar, não. Não vou. Falei, ah, para de... Ó, doce. Vai, liga logo. Isso é o que você quer mesmo. Você me escurraça todo dia da minha vida. Louco. Né? Ah, para. Se eu liguei, liga aí. É, né? Eu que nem quero, liguei. Eu que nem quero, liguei. Ele fingindo que não quer ligar, Cris. Ele fingindo. Ele tava fingindo que ele queria. Não vou, liga. Falei, ah, tá, vai, liga lá. Aí, ligou. Aí, veio velha. E... Teve a festinha de um ano. Ela lá, eu aqui. Eu só olhando assim, né? Falei, ah, hum. E... Assim, depois, eles começaram a vir, ver a criança, sabe? Eu deixei. Aí, aos poucos, o homem começou a vir também. A babá me falou que... Aí, eu já tava na babá número dois. Que tem até um vídeo sobre isso. Que foi uma cretina que aconteceu lá na minha vida. Gente, eu sei. Uma coisa muito doida na minha vida. Ela tava deixando o cara entrar. Eu falava... O avô. O avô. Escondido. Escondido. Nossa. Aí, aos poucos, aí, vamos passar muito pra frente. Foi consertando, consertando. Hoje, essa família aí. Quando eu vi, eu medi o Emira, assim, falei, ah, é agora. Porque eu saí aquele dia. Eu saí do meu casamento aquele dia. Eu sabia. Gente, separar não é só... Separar é pra mim... Separa a hora que eu quiser, assim, na minha cabeça. Entendeu? Ah, não. Eu não... Separei aquele dia. Eu sabia que eu não ia aguentar ele mais. Eu sabia. Agora, eu tava medindo o meu filho. Eu pensei, vamos ver quem que é esse menino. Como é que ele vai reagir a certas coisas. Aí, quando ele fez... Observar o comportamento dele. Observando o comportamento do Emir, sabe? Eu falei, vamos ver de que que ele é feito. Porque eu vou chutar o pai dele. E eu vou ser... Vamos ser nós dois. Eu sozinha aqui na Turquia dou conta disso. Dessa vida doida. E uma mulher sozinha aqui. Separada. Putz. A gente tá falando de Turquia. A gente tá falando de calma. Calma aí. E vir embora você não conseguiria. Brasileira separada.